Que a paz do Cristo Redentor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Você está no canal do Pastor Sidney Luiz. Se inscreva, venha com a gente. Se você não pode ir, você pode enviar. Cada vez que você curte, compartilha a nossa mensagem, você está sendo um missionário, enviando a Palavra de Deus. Eu quero contar essa história para você, para transmitir e trazer uma mensagem de fé para o seu coração. A nossa história de hoje, ela conta de um sítio em que vivia uma família e duas crianças. Um menino que nós vamos chamar de Joãozinho e a menina, vamos colocar o nome de Mariazinho. E você sabe, né? Sítio, fazenda, sem muito o que fazer, o Joãozinho resolveu fazer o estilingue. Ele mesmo fez. Ele tinha comprado umas borrachas, sabe aquelas borrachas de soro que vende nas farmácias? Ele foi lá no mato, cortou um galho, fez uma forquilha e preparou o estilingue. E ele ficou maravilhado com o estilingue. O Joãozinho começou, então, a treinar com o seu estilingue. Ele colocava latas de óleo, sabe aquelas latas antigamente que tinha? Antigamente, algumas pessoas vão lembrar, né? Eu não sei se tem ainda hoje, é tudo embalagem plástica, né? Antigamente era feito numa lata, você comprava lata. Lembra do óleo de soja, soia? Vinha numa lata. Essa daí. O Joãozinho simplesmente colocava lata, pegava pedregulho e tacava. E derrubava a lata. E ele foi ficando bom com o estilingue. E o Joãozinho estava muito feliz. Um dia, sabe como que é menino, né? O Joãozinho estava ali tacando umas pedras nas latas. Quando ele olhou de longe, atrás de um toco, ele viu só a cabecinha de um galo. Era o galo da fazenda. Era o galo da mãe dele. Era o único galo da fazenda. E a mãe dele tinha um carinho muito especial. Além de ser o único galo da fazenda, a mãe gostava muito do galo. Joãozinho pensou assim, eu vou tentar acertar o galo. Mas dava pra ver só a cabecinha do galo, que de vez em quando levantava, ciscava, levantava a cabecinha atrás do toco. Ele falou, eu não vou acertar mesmo, né? Só pra assustar o galo. Ele preparou então o seu estilingue, esticou, esticou, esticou e soltou a pedra. Como diz lá na roça, a pedra pegou bem na biroca do zóio do galo. Foi bater, o galo caiu. Quando ele percebeu o erro que tinha cometido, quando ele percebeu a encrenca que ele ia se meter, quando a mãe dele soubesse que ele tinha matado o galo, ele ficou apavorado. Ele largou o estilingue. Ele saiu correndo, chegou lá e tentou mexer o galo. Ele estava morto, não tinha mais jeito. Ele pensou assim, poxa, se a minha mãe souber, eu estou morto também. Então o que eu vou fazer? Correu lá no fundo, pegou uma pá, cavou um buraco, bem rapidinho, e colocou o galo dentro, jogou a terra, bateu bem a terra. Ah, as gramas que tinha onde ele cavou, ele pegou as graminhas, colocou por cima assim, arrumou, ajeitou de um jeito, para que a sua mãe jamais soubesse do que havia acontecido. E ali estava o galo morto e enterrado. Está tudo enterrado, então está tudo bem. Mas, quando ele termina e dá aquele, sabe, aquele suspiro de alívio, naquele medo todo, ele escuta um barulho e ele olha para trás, quem que era? A sua irmã, a Mariazinha. A Mariazinha falou assim, ah, o que você fez? Ele disse, nada, nada, eu estava plantando grama. Ela falou assim, não, eu estava ali só observando o que você ia fazer com o galo que você matou. Ele disse, que galo? O que você está falando? Ela disse, o galo, você tacou a pedra, eu vi desde a pedrada, eu não acreditei, você está ferrado, você está frito. Quando a mãe souber, você está morto. Ele disse, não, pelo amor de Deus, eu enterrei, eu vi que você enterrou, pior ainda, você enterrou o galo da mãe, e não ia contar a verdade, ele disse, olha, pelo amor de Deus, não conta a verdade para a mãe, não conta, não conta, eu faço o que você quiser, se você não contar, a Mariazinha pensou, hum, hum, aquela história de irmão e irmã, né, eu tenho uma vantagem. Tá bom então, eu não conto nada, então, tá combinado? Combinado, temos um acordo? Temos um acordo, olha lá, hein, tudo bem. E assim foi feito o acordo. Naquela tarde, a mãe chegou e nem percebeu nada. Fez o jantar, eles jantaram, e naquele dia, o Joãozinho ia lavar a louça, porque cada dia, a louça era de um, um dia o Joãozinho, um dia a Mariazinha. Aquele dia era o dia do Joãozinho, lavou a louça, tudo bem. No outro dia, a mãe chegou, ainda não havia percebido, trabalhava, chegava só à tarde, nem havia percebido, nem dado falta do galo. Mas veio o jantar, e terminou o jantar, lava a louça, e era o dia da Mariazinha. A Mariazinha simplesmente não lavou a louça. A mãe foi lá para o quarto, quando voltou a louça toda na pia. A mãe disse, Maria, por que que essa louça está na pia? Ela falou assim, ah, eu estou meio indisposta hoje. Como assim é o seu dia de lavar a louça, responsabilidade, compromisso? Ela disse assim, sabe mãe, eu estava pensando, que o Joãozinho podia lavar para mim hoje. Ele disse, eu não, eu lavei ontem, cada um com o seu dia. A Mariazinha só fez de canto de boca assim, olha o galo. Ele, eu, olha o galo. Ele, eu vou lavar mãe, eu vou lavar a louça. E ele lavou toda a louça. No outro dia, era o dia dele, ele lavou. Aí no outro dia, era o dia da Mariazinha. E ele teve que lavar de novo. Quando a Mariazinha falou, você lava a louça. Ele disse, não, ela, olha o galo, só no canto da boca. E assim foi por alguns dias. Ela havia até já perdido o medo. Ela só falava para ele quando queria as coisas. E ele falava que não. Perto da mãe, ela dizia, olha o galo. Olha o galo. E o Joãozinho fazia tudo o que ela pedia com medo. A mãe nem entendia muito que história é essa de olha o galo. Mas um dia, ele já estava aflito. Ele estava cansado. Ele não aguentava mais lavar a louça e fazer outros serviços com a chantagem que a Mariazinha fazia com ele. Um dia, ela chegou e disse, você vai lavar a louça, vai lavar o banheiro. Era dia da Mariazinha. Mas ela falou, você vai, Joãozinho. Ele disse, eu não vou. Ela disse, olha o galo. Aí ele falou, eu não vou. Ela disse, olha o galo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Não aguento mais isso. Vou assumir minha responsabilidade. Vou pegar o meu castigo. Mãe, o negócio é o seguinte, vem cá. E ele contou toda a história para a mãe. Me perdoa mãe, sem querer, eu estava brincando, eu taquei uma pedra, eu achei que não ia acertar, mas eu matei o galo da senhora. E eu enterrei, eu escondi, eu sei que eu fui errado, eu sei que não era o correto. Eu tinha já feito o primeiro erro. O que eu tinha que fazer era contar para a senhora, mas eu tentei esconder o meu erro e cometi outros erros. E esses erros me trouxeram problema, mãe. Agora, a Mariazinha fica me chantageando. Eu faço tudo, senão ela conta para a senhora. Como eu não aguento mais, eu resolvi contar. A mãe ficou muito brava com o Joãozinho. Explicou para ele que não deveria ter feito isso. Ficou brava porque ele havia matado o galo. Porém, ele não deveria tentar esconder o mal. Se fez, vamos contar. Não adianta esconder porque piora. A mãe explicou para o Joãozinho que um abismo chama outro abismo. Ela virou para a Mariazinha e disse, eu não tenho culpa de nada. A Mariazinha recebeu o maior castigo. Você tem sim. Você usou um problema. Você deveria contar para mim. Você não contou e ainda chantageou o seu irmão esse tempo todo. E ela também foi castigada. Bom, o que nós vamos trazer dessa história? Eu quero trazer para você essa história o seguinte. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus maravilhoso. E Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele quer ter comunhão com a gente. Deus, uma das coisas que mais Deus preza é pela comunhão. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, tudo aquilo que Deus criou era o que Deus tinha para o homem. E lá no Jardim do Éden, uma das coisas principais que o homem perdeu era a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus chegava na viração do dia para conversar com Adão. Mas o homem perdeu. Por que ele perdeu a comunhão com Deus? Na verdade, ele perdeu tudo. Por que ele perdeu? Por algo chamado pecado. O pecado separou o homem de Deus do Jardim do Éden. E o pecado separa o homem de Deus até hoje. Isaías 59,2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria um abismo entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado é como um câncer na alma e na vida da gente que conhece a Deus. Mas é importante que saibamos que um dia, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu. Ele pagou o lugar, ou pagou o preço por nós em nosso lugar. Eu era quem devia estar na cruz, porque eu sou o pecador. Mas Jesus tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Ele não cometeu pecado algum, mas recebeu sobre ele os nossos pecados. Ele se fez homem para cumprir a promessa de Deus lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher levantará aquele que vai esmagar a sua cabeça. Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas ele se fez homem para dar legalidade. Porque precisaria que alguém, assim como eu e você, não tivesse pecado e pagasse pelo pecado dos outros. Porque sem derramamento de sangue, não havia perdão de pecado. E ainda não há. O seu pecado só é perdoado. Porque o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, pecado é algo que nos separa de Deus. Primeiro, vamos definir rapidinho. Eu não tenho tempo, o programa é curto, né? O que é pecado? Pecado é fazer coisa errada. Pecado é deixar de fazer o que é certo. Primeira coisa. Aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é contra a palavra de Deus. Aquilo que é contra os princípios de Deus. É pecado. E também, o pecado por omissão. Quando eu deixo de fazer. Eu posso ajudar alguém, eu não ajudo. Eu posso pregar o Evangelho para alguém, eu não prego. Deus me deu dons e talentos. E eu não uso. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que foi simbolicamente para o inferno. Ele foi lançado no fogo. Ele não gastou os talentos dele com prostituta. Ele não gastou os talentos dele com bebedices, com coisas erradas. Ele simplesmente escondeu. Ou seja, ele omitiu os seus dons e talentos. É para uso da obra de Deus. Então, é pecado. Quando eu deixo de orar como eu devo. Quando eu deixo de ler a Bíblia como eu devo. Tudo aquilo que eu preciso e devo fazer. Quando eu deixo de anunciar, pregar o Evangelho. Também é pecado. Então, pecado não é só coisa errada. Mas deixar de fazer o que é certo. Também é pecado. Fingir que não é comigo. É pecado. E é importante que nós possamos nos atentar. Rapidinho, eu estou falando sobre pecado. Que para nós, o pecado é diferente da maneira que é para Deus. Porque para mim e para você. E não me venha falar que não. Porque eu sei que é. A gente fala, ah, eu sei disso. Mas na nossa cabeça, a gente tem pecadinho e pecadão. Tem ou não tem? A gente começa um pecado e a gente até ri, né? Isso aqui é só um pecadinho. Ah, isso aqui é um pecadão. Mas sabia que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão? Pecado é pecado. Uma transgressão, uma omissão. Pecado é pecado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vê alguém que cometeu algo que a gente acha que é um pecadão. E a gente fica julgando. Mas a gente está cheio de pecadinho. Que para Deus é a mesma coisa. Para nós, uma pessoa que rouba 100 mil reais, ela é uma ladra. Que coisa terrível. Mas se a gente roubar um real, um real é um real. Mas para Deus, tanto faz um real como 100 mil reais. É o ato em si, não o valor dele. Mas o que eu quero mais falar sobre isso, definindo um pouco rapidamente o que é pecado. É que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nós vamos pecar? Vamos. Nós vamos falhar? Vamos. O que a gente não pode é aceitar o pecado e viver no pecado. O pecado da nossa vida, quando acontece, ele tem que ser um acidente. Aconteceu. É um acidente. Ele não pode ser um hábito. Quando a gente deixa o pecado muito tempo, ele vira hábito. E ele vira transgressão. Iniquidade. Essa transgressão vira uma iniquidade. Que é aquele pecado que a gente já absorveu. A gente tinha medo. Assustava a gente. Agora não assusta mais. Porque a gente está acostumado com ele. Porém, o problema do pecado que a gente tenta esconder, é que a gente às vezes vai orar. Quando a gente tem que tomar uma postura diante de Deus. Quando a gente vai fazer alguma coisa. Quando a gente vai falar com alguém. E a gente precisa aconselhar alguém. Ou qualquer outra coisa parecida. Vou pegar só a oração. Você vai orar. Você dobra o seu joelho e você começa. Senhor Deus. Mas o pecado está ali. Você não confessou ainda. O pecado está guardado. O pecado está escondido. Você guardou. Tem gente que tem até pecado de estimação. Irmãos. Uma coisa só sobre o pecado também. Pecado não é ruim. Porque se pecado fosse ruim. Ninguém pecava. Pecado é bom. Na grande maioria é bom. Pecado é gostoso. Mas é pecado. Então nós temos que tomar cuidado. E definir. Nós estamos numa época. Que as pessoas falam assim. Faça o que te faz feliz. Não importa o que seja. Seja feliz. E acaba sendo uma coisa bem complicada. Bem complexa. Esse negócio de faça o que te faz feliz. Faça o que te faz feliz. Mas dentro de um padrão. Que é o padrão da palavra de Deus. Então. Quando nós pecamos. O pecado fica guardado. Ele traz alguns problemas. Você começa a orar. O diabo chega no seu ouvido. Na sua mente. E fala assim. Olha o galo. Você. Meu Deus. E meu pai. Você escuta lá no seu céu. Olha o galo. É claro que não desse jeito. Mas eu espero que a partir de agora. Você escute assim. Quando você for orar. E tiver um pecado escondido. Olha o galo. Então. Não adianta. O diabo vai chantagear você. Esse pecado vai impedir você. De acesso ao seu Deus. Ao teu pai. Assim como o Joãozinho. Não falava com sua mãe. Com medo assustado. Era chantageado. O peso da culpa. O peso da chantagem. Era muito grande. É isso que acontece com o pecado. Você não consegue falar com Deus. O peso da culpa fica em você. E o Joãozinho. Sofria muito. E assim a gente sofre. Quando não confessa o pecado. E o diabo fica usando aquele pecado. Para nos amarrar. E para nos fazer pecar mais ainda. Quando a gente tenta consertar o pecado. Piora. Vê o Joãozinho. Foi enterrar o galo. Cometeu outro pecado. E assim por diante. Então nós precisamos. Fazer o seguinte. Quando eu sei um pecado. Foi um acidente. Foi. A primeira coisa que eu preciso entender. É que Jesus Cristo. Pagou o preço. Pelos meus pecados. Assim como ele cura. Assim como ele abençoa o meu dia. Ele perdoa os meus pecados. A única coisa que eu preciso fazer. É me arrepender. E pedir perdão. Porque quando eu peço perdão a Deus. E confesso os meus pecados. Eu conto para ele os meus pecados. Ele vai nos perdoar. A Bíblia diz em 1 João. Capítulo 1. Versículo 9. Se confessar dos vossos pecados. Filhinhos. Se confessar dos vossos pecados. Se você contar para Deus. Ele é fiel e justo. Para perdoar. E para purificar. De toda a iniquidade. Ele não só perdoa. Mas ele cura você. Ele limpa a tua alma. Se você continuar lendo. Aí termina. Terminando o capítulo 1. Entra no capítulo 2. De 1 João. No versículo 1. Diz assim. Filhinhos. Se a gente pecar. Nós temos um advogado. Jesus Cristo justo. Então. Eu preciso contar. Eu preciso confessar. Eu preciso falar com Deus. E quando eu confesso. E falo com Deus. Havendo arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. Senhor. Eu estou contando. Porque eu não vou viver mais isso. Eu não quero mais para minha vida. Eu não quero mais esse pecado. Isso é arrependimento. Só uma. Partezinha sobre arrependimento. As pessoas confundem muito arrependimento com remorso. Arrependimento é uma coisa. Remorso é outra. O que é remorso? É dor. A gente chora por remorso? Chora. A gente ora. Meu Deus. Eu não devia ter feito isso. Meu Deus. Me perdoa. E a gente chora e sente. Deus me ama tanto. Por que eu não estou fazendo as coisas certo? E aquele choro. Aquela dor. E a gente acha que está se arrependendo. Mas é só remorso. O remorso não traz mudança. É aquele choro, choro. E a gente continua fazendo. Choro, choro. E a gente continua fazendo. O arrependimento também traz dor. Traz choro. Mas arrependimento é mudança de direção. É você estar caminhando para cá. Agora eu não vou caminhar mais. Eu estou voltando. Arrepender é converter-se do seu caminho. Então é preciso pedir perdão. E é preciso se arrepender. Não adianta esconder o pecado. Porque um abismo traz outro abismo. Lembra do homem chamado segundo o coração de Deus? Que foi Davi? Davi, ele pecou. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Herói de batalhas. O homem abençoado. Quando ele pecou, cobiçou Betseba, a mulher de Urias. Ele pecou o primeiro pecado. Ele deveria confessar. Deveria contar. Ele tentou esconder o pecado. Ou ninguém vai ficar vendo. Ou ninguém vai ficar sabendo. Ou ninguém está vendo. Três pessoas sabem de tudo o que acontece na sua vida. Dos atos que você faz. Três pessoas. Quem é? Primeiro, você. Você sabe. Segundo, Deus. Deus sabe. Terceiro, o diabo. O diabo sabe. Então, não tem muito o que esconder. Davi falou assim. Ah, ninguém vai ficar sabendo. Mas o que aconteceu? Um abismo chama outro abismo. Betseba ficou grávida. E agora, ele pensou. O que eu vou fazer? Ela ficou grávida. Vou chamar a Urias para descansar. Tirei da batalha, trazer para casa. Ele fica a esposa dele. E quando ela ganhar o neném, a ele que veio. Então, o filho é dele. Ó, bom plano. Mas não deu muito certo. O Urias não quis. Não entrou para casa. Não ficou com sua esposa. Ação injusto. Ele estar na sua casa tão bem. Enquanto os soldados, amigos, estavam morrendo na guerra. Tá bom então. Não deu certo o plano. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar o Urias na frente de batalha. Porque se ele morrer, aí a esposa está livre. Ele que fez, colocou o Urias na frente da batalha. O Urias morreu. E a esposa ficou livre. Agora, problema resolvido. Mas, não foi resolvido. Depois de um bom tempo, o profeta Natan chegou e contou uma historinha para Davi. Davi era o rei, tinha que julgar. Senhor, olha, vou contar de um jeito para você ficar mais, entender melhor. Tinha um homem muito rico. Ele tinha de tudo. E um homem pobre não tinha nada. Só tinha ali um ovelhinho, um cabritinho. E o outro tinha de tudo. Porém, o homem que tinha tudo, Senhor, ele cobiçou o único bem que aquele homem que não tinha nada, basicamente nada, tinha. E ele tomou do homem que não tinha nada. Qual é o julgamento que o Senhor faz sobre isso? O rei, automaticamente, falou assim, que absurdo. Esse homem que tinha tudo, não tinha que pegar o que o outro que não tinha nada. Um homem desse tem que morrer. Que coisa, não pode. Ele julgou ferozmente. É o que a gente faz, né? A gente julga muito o pecado dos outros e a gente é feroz. Eu não sou complacente com o pecado do outro, mas com o meu, a gente passa a mão na cabeça. Sempre tem uma desculpa para a gente. Por que a gente não dá desculpa para o outro? Ei, preste atenção. Pare de apontar o dedo para os outros só porque você peca diferente dos outros. Seu pecado é diferente. Você também peca. É bom você cuidar dos seus pecados. Aí entra aquela velha frase. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Então, quando o rei deu a sentença, o profeta falou assim, Então, rei, esse homem rico que tinha tudo é o Senhor. O pobrezinho é o Rias. E o rei ficou apavorado. Aí veio a sentença de Deus. A criança ia morrer. Davi jejuou, orou, esperneou, mas não houve resposta. Porque por causa do pecado as orações são impedidas. A maldição se instalou na família de Davi. Você sabe o que aconteceu com Davi, né? Foi algo terrível na sua família. Um irmão. Os filhos de Davi se rebelaram contra ele. O irmão estuprou a própria irmã. O outro queria matar o irmão que fez. Levantaram-se contra ele. Levantaram-se em guerra. Foi uma confusão, uma bagunça toda. Porque um pecado não afeta um homem só. Afeta toda a sua família. Toda a sua casa. Então, pecou. Peça perdão para Deus. Confessa os seus pecados. Olha, tem gente que acha que Deus é um Deus severo. Que sabe, aquela pessoa que fica atrás do muro. Ah, você errou, né? A hora que você passar aqui eu vou te quebrar no porrete. Não, Deus não é assim. Deus é amor. Então, eu preciso chegar e confessar, contar. Ah, me arrepender. Deus espera que cheguemos até a ele. Contemos o nosso pecado. Para que ele possa nos livrar da carga do pecado. Quando Deus perdoa. Não perdoa igual a gente. Que perdoa e anota na agenda. Para depois jogar na cara. Ah, eu te perdoei. Não. Deus fala assim. Eu te perdoarei dos seus pecados. Jamais me lembrarei deles. Me esquecerei. Se houver realmente arrependimento. Bom, essa é a nossa mensagem de hoje. Talvez não é o que você queria ouvir logo pela manhã sobre pecado. Mas se Deus colocou no meu coração alguma coisa, a gente tem em tudo isso. Espero que Deus tenha abençoado você. Falado com você. Em suma, seja fiel a Deus. Confesse os seus pecados. Deixe o pecado dos outros. Cuide do seu. E certamente, sua vida será bem melhor. Deus abençoe você. Amém? Eu vou então agora fazer a oração costumeira que a gente faz no final do programa. Depois ler aqui alguns nomes para a gente encerrar o programa. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença e peço que o Senhor venha abençoar os Teus filhos. Coloque as Tuas mãos poderosas. Abençoe este irmão, esta irmã, esta pessoa que ouve agora o programa, esta mensagem. Toque o coração dela. Pessoas que estão com um sentimento terrível de culpa, porque a culpa é um sentimento terrível. Por causa do pecado. Sentimento de culpa, de vergonha, de raiva, de nojo. Meu Deus, coloque as Tuas mãos poderosas. Cure, traga a cura ao Teu servo, através da confissão dEle. Toque o coração dEle para que ele possa entender que no Senhor há amor e há perdão. A acusação é do inimigo. Eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém.